Um ato de amor que salva vidas. A doação de órgãos reflete em histórias de solidariedade. Por isso, a Central de Transplantes da Paraíba incentiva o gesto e ajuda o Estado a se destacar na doação e realização de transplantes no país. Na tarde dessa segunda-feira, foi a vez de Patos receber a equipe da Central de Transplantes Paraibana para um encontro com os profissionais de saúde do Hospital Regional, Maternidade Peregrino Filho e Hospital Infantil no Aldo Leite. O evento, que tem como objetivo fortalecer a política de doação de órgãos e avançar com esse processo no sertão, aconteceu no auditório da 6ª Gerência Regional de Saúde e contou também com a presença de profissionais do município. A diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Carvalho, falou do trabalho que vem sendo realizado para sensibilizar e capacitar os profissionais para eles serem multiplicadores do gesto e também da importância de conquistar uma doação autorizada pela família. Nós sempre estamos no sertão. Todos os anos a gente tem esse trabalho que a gente passa nas principais cidades. E hoje aqui em Patos aconteceu um momento maravilhoso, onde a gente pôde trocar experiências exitosas no que se refere a doações e transplantes no nosso estado. Passamos nossos números, nossas estatísticas, como é que hoje é a atual situação da Central Estadual de Transplantes no estado da Paraíba. Mas, sobretudo, a nossa maior preocupação é em sensibilizar esses profissionais, porque eles serão multiplicadores, sensibilizar e alcançar a comunidade, alcançar a população. Porque só através dessa sensibilidade, dessa conscientização e responsabilidade social, é que as doações podem acontecer. Somente a família pode autorizar a doação de órgãos. Por isso que esse momento é tão importante, para fortalecer a política de doação de órgãos e transformar a vida das pessoas através de um gesto tão nobre, que é o sim para doação. A história da enfermeira Elisama se cruzou com a solidariedade de uma família que disse sim para doação. Há 13 anos, ela realizou um transplante de córneas e pôde enxergar e sentir a esperança através do ato de amor. Para mim, falar sobre doação de órgãos é uma realização muito grande, porque eu, como receptora de um órgão, recebi as córneas de um doador e hoje eu enxergo por um ato de amor. Então, sou agente multiplicadora, adoro a questão da conscientização com outros profissionais, para eles serem agentes multiplicadores também e entenderem que uma pessoa pode salvar seis vidas. Então, que essas campanhas, esses momentos de comunicação, de troca de conhecimento, sirva para outras famílias saberem como é importante receber, porque hoje eu consigo realizar todas as minhas atividades por enxergar por um ato de uma família que só se solidarizou da doação de órgãos. O diretor técnico do Complexo Hospitalar Regional de Patos, Dr. Pedro Augusto, destacou a importância da troca de experiências e informações sobre a doação de órgãos, diante da realidade vivida na unidade, que registra por dia uma média de 10 óbitos. Nós temos uma média, infelizmente, de 10 a 12 óbitos por dia e a gente sabe que muitos desses pacientes poderiam realmente salvar outras vidas através de doação de órgãos. A gente poderia pegar principalmente esses pacientes mais jovens que sofrem acidentes, que vêm a falecer por acidentes. São pacientes potencialmente doadores que podem salvar a vida de outros que estão aí em filas de transplante. A gente sabe que a fila de transplante é quase que interminável no Estado. A gente já tem vivenciado muito o transplante no Metropolitano e a gente espera que Patos também participe desse processo, principalmente nesse processo de coleta de órgãos para que a gente mande até para o Metropolitano para que seja feita toda a parte de cirurgia e que o paciente saia vivo de tudo. Segundo Rafaela, as famílias da Paraíba têm abraçado a causa e ajudado a reduzir as filas de receptores para transplantes. Os números comprovam. Hoje nós já realizamos 111 transplantes de órgãos e tecidos. Já realizamos 5 transplantes de coração e 2 corações foram para fora e 5 ficaram na Paraíba. Só em 2024. Esse número já ultrapassa os números de 2023. Então isso mostra cada vez mais uma rede fortalecida, uma população consciente e informada. Os programas Coração Paraibano e Opera Paraíba têm levado mais saúde para todos os paraibanos. E com o programa Paraíba contra o Câncer, o cuidado vai continuar, com a garantia do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento especializado, além da ampliação da realização de cirurgias oncológicas em todo o Estado, em 17 hospitais da rede pública. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. Governo da Praíba.